E aí, pessoal, boa noite, boa noite a todos vocês que estão aí, só deixa eu, só deixa eu compartilhar aqui, só um momentinho, deixa eu compartilhar aqui na página dos meus amigos aí, só um momentinhos, só um momentinho aí, beleza, copiar link, agora deixa eu colocar aqui, aqui na minha página pessoal, para o pessoal se ligar também, vou marcar aqui, Ana Maria, o Misael, Luiz Antônio Fidalgo, o Geraldo, o Geraldo Magela Cardoso, concluir e publicar, ae, show de bola, show, 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 tá indo, já foi, tranquilo. Pessoal, boa noite, estamos iniciando mais um programa Espaço Cultural, que vai ao ar direto da cidade de Piracuara, capital das águas da região metropolitana, vai para o Brasil e para o mundo. Hoje é sexta-feira, 4 de junho de 2020. Na pauta de hoje, nós vamos conversar com Geraldo Magela, o poeta maldito, o criador de Cutucando, tem muita história para contar. E na conexão direta do Curitiba, evidentemente, que destaquei o nosso convidado, Geraldo Magela, que é poeta, ativista da causa negra, ator, mágico, artesão, curador da Semana da Arte Moderna e autor de 13 livros e coletânea e criador do Cutucando. Boa noite, Geraldo Magela. Antes de mais nada, agradeço muito você ter aceitado participar aqui do programa. Dá uma noite para a turma aí, boa noite, meu amigo. Boa noite, internautas. Muito obrigado pelo convite, Samu Vila. Estamos ocupando aqui o espaço do doutor Misael, que cedeu espaço para essa brincadeira online aqui, poética, né? Diríamos. Ele está aqui presente, vou agradecer muito. Muito obrigado, doutor Misael. Diz para o Misael, dá um alô aí. Dá um alôzinho aí. Muito nem a parecer. Obrigado a você, Samu Vila. Obrigado ao Magela. Eu acho que o Magela merece esse espaço pela sua história. Nós precisamos trazer um pouco de leveza, insustentável leveza do ser. O ser precisa ficar leve nesse momento, um momento de tanta dor, tanto sofrimento, tanta morte. E o Magela, um poeta histórico aqui de Curitiba, ele tem muito para contribuir. Estou vendo aqui minha mesa cheia de livros, jornais antigos e você contribuindo para a cultura. O PDT, ao qual nós fazemos parte, foi um dos primeiros partidos a trabalhar muito a questão da cultura, deu espaço para a cultura e também espaço para o povo negro. O Magela não é branco, o Magela é um negro. O nariz chato, como se diz lá no norte do país. E ele vai contribuir muito. Estou à disposição. Estou à disposição. Não quero falar mais. Um abraço. Boa sorte, Samu Vila e um bom bate-papo aí para os internautas. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Então, Geraldo Magela, para a gente esquentar os tamborins, eu sempre faço isso no início dos programas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, ou seja assim, quais suas origens, se você nasceu em Curitiba ou veio de longe, como eu diria o Pizzola, né? Ou de outros rincões, né? E você também já trabalhou em diversos segmentos, né? Inclusive foi da aeronáutica. Fale um pouco de você e das suas origens, então. Então, para começar, eu tenho definição. O Dila Thomas me deu uma definição. Eu até fiz a abertura de um livro que chama-se O Homem é Produto do e-mail. E a definição que ele tem de mim é, trago dentro de mim um animal, um anjo e um louco. E minha busca é a de saber como proceder e meu problema é o saber como subjugá-los e vencê-los. Jogá-los por terra e elevá-los. E meu esforço é no sentido de que eles se expressam a si mesmo. Ou seja, o anjo, o louco e o animal. E eu vim de Minas Gerais, nasci no sertão de Minas Gerais. No sertão, meu pai é boiadeiro, seguiu as pegadas Guimarães Rosa, um contador de história nato, tá com 86 anos de idade, aposentou-se como boiadeiro, o último patrão dele foi Humberto Souto, que foi líder do governo Collor, foi ministro, ministro, deputado, e hoje ela é prefeito de Montes Claros. E minha mãe faleceu em 2009, 72 anos de idade. Minha mãe era poetisa, era cantora, seresteira, era escritora e artesã. Minha mãe foi professora, foi minha primeira professora. Qual o nome dela, qual o nome da tua mãe? Maria Lisbela. Maria Lisbela. E aí eu vim de até a Bruxão. Pelo verso e pela rima, Tenho idolatria. Sou filho José e Maria, carpinteiros da poesia. Show de bola. José Gonçalves, né? Eu vim pra cá em 71, aos 15 anos de idade, com um tio que era militar do exército, que me trouxe apenas e me deixou aí, deixou viver a sombra, a sombra do holocausto, porque naquela época eu sofri muito Curitiba. Fazer frio, fazer fome, trabalhei como escravo, literalmente, pro cidadão durante dois anos, até eu seguir o caminho, né? Fui pro Colégio Vítor Ferreira do Moral, fui aluno de Zinco Ferreira da Costa, filho, né? Que me colocava de castigo, porque eu era mineiro, daqueles que não sabia muito, aqueles mineiros meio carrancudos aí, do meio rural, né? E sofreram onde? Sofreram castigo direto com ele, na época do castigo. E daí, de lá eu fiquei dois anos trabalhando como balconista em frente ao quartel do exército ali no Boqueirão, por Costa, uma casa lá antiga de madeira lá, e de lá eu virei carteiro durante dois anos e meio, dois anos e meio, até escrevi poemas sobre essa profissão de carteiro. Tá no livro, tá no livro, meu primeiro livro, Bendita a Boca Maldita, que eu publiquei sobre a boca maldita aqui, em 82. Esse poema sobre o carteiro tá aqui. E aí, de carteiro eu fui pra Força Aérea Brasileira, fiquei de 75 até 79 na Força Aérea, quatro anos na Força Aérea, fui PA, fazia poemas de voo pros pilotos, né? Torre de controle, trabalhei com comunicação, na aeronáutica eu fiz de tudo voo. Da Força Aérea, eu apaixonei-me pelo teatro e fui fazer teatro no Canal 6, lá na Rede OM, de televisão, na época das novelas, Maria Bueno, por exemplo. Ele estava fazendo novela Maria Bueno, e escolheu um elenco lá. E eu fiz o curso de seis meses pra... Eu, Narciso Assunção, que você deve ter conhecido, que era o repórter, aquele crioulo alto, irmão de Damara Assunção, o Nego Dito, né? Irmão da Denise Assunção, que é atriz lá dos filmes do Mazaropi. E ele que me dava força, porque... Tem um período que eu saí da Força Aérea, eu fiquei desempregado durante os três meses. E, nesses três meses, eu fui fazer teatro. E eu saía do Bocacheri, perto da aeronáutica, ia até o Canal 6, a pé mesmo, pra ir pro curso, que era às sete horas da noite, até às dez. E aí eu chegava com a fome tremenda, e eu não tinha o que comer. O Narciso Assunção, que me dava bolinho de carro, me ajudava. E aí eu terminei o curso, e sobrou pra mim um personagem, que eu acabei não fazendo, o Narciso Assunção acabou fazendo meu personagem, na novela Marinho Bueno, que era a Gnard Raiol, um dos atores principais, a Gilda Elisa, que fazia Marinho Bueno, e todo o elenco que tinha ali. E daí, quando eu terminei o curso de teatro, já em 79 pra 80, assim que eu tava, tinha saído, recente saí da aeronáutica, saí em julho de 80, comecei o curso e terminei em dezembro. Aí eu fui fazer, fui trabalhar de vigilante, acredita nisso? Fiz curso, Polícia Federal de Vigilante, trabalhei um ano como vigilante. De vigilante, eu passei no concurso da Fundação Cultural, e da Fundação Cultural, é uma longa história, já tô 30 anos na Fundação Cultural, né? Fundação, comecei pelo Centro de Criatividade. Diz que daí nós vamos falar pra frente da Fundação Cultural, né? Exatamente. Então, aí, encerro até na Fundação aí. Aí, tranquilo. Mas, muito legal. Deixa eu ver aqui quem que tá participando, Geraldo Magela. Tá aqui o Paulo Roberto Lourenço. Boa noite, Chicão Suma Vila. Boa noite, Paulo Roberto. Um grande abraço pra você. Obrigado por estar nos prestigiando aí. Luiz Carlos Heleno. Boa noite, Magela e Chicão. Magela é uma figura singular no meio artístico e literário. Muito obrigado. Baita poeta e sujeito de boa prosa. Diz o Luiz Carlos Heleno aí. Ai, que legal. Muito obrigado, Luiz Carlos. Abração pra você. Beijo no coração. Legal, legal, legal. Bacana mesmo. A gente pede aí pro pessoal que tá nos prestigiando, se puderem compartilhar aí a nossa live, né? Pra que mais pessoas conheçam. Mais ainda quem não conhece. Conhecer mais ainda o Geraldo Magela, o poeta maldito. Então, você tava falando que você é funcionário concursado da Fundação Cultural de Curitiba como produtor. Você atua ainda lá na Fundação, já? Sou da Fundação Cultural. Eu passei por... Comecei no circo. 22 anos do circo. Nós tínhamos nove circos na cidade. Cinco circos que ficavam nos bairros três meses em cada bairro. Em um dos circos, eu trabalhava no circo, como educador do circo. E lá comecei a fazer mágica no circo também. Do circo, eu fui trabalhar em associações de moradores de lugares carentes, como Vila São Paulo, Janine Santos Andrade. E nós levávamos uma playa de artistas lá pra animar a vila, né? Dar cursos de teatro, de cerâmica, de violão. Tudo que a Fundação tinha, nós levávamos pros bairros. Daí, dos bairros, eu fui trabalhar nas bibliotecas. A Fundação chegou a ter 15, 17 bibliotecas. Eu coordenei durante dez anos a biblioteca do Parque Barreirinha. Eu trabalhei em bibliotecas em vários lugares de Curitiba. Depois, eu fui pra Praça Espanha coordenar lá o caso da leitura da Praça Espanha, Miguel de Cervantes. Da Praça da Espanha, eu fui trabalhar no... Dando aula de xadrez. Olha as responsabilidades que me jogaram. Eu nunca joguei xadrez. Mas o xadrez, durante dois anos de xadrez, me deu base pra escrever até rap sobre xadrez. Que eu também escrevo, sou compositor também, né? E eu escrevi alguns raps. E aí, do xadrez, fui pra Feira do Poeta. Que eu ajudei a fundar em... Em 81, ajudei a fundar a Feira do Poeta. No final, eu acabei agora, há três anos atrás, virando coordenador da feira. O painel da Feira do Poeta lá. É uma foto minha gigante lá. E eu, mais uns três companheiros. Eu, com 28 anos de idade. Isso em 81... 82, 3. Essa é a trajetória minha na fundação. Eu tô na fundação até agora. Aí eu fiz o projeto, cutucando a inspiração... Isso aí, antes disso, eu tenho uma pergunta aqui, pra gente ir seguindo o roteiro legal aqui, Magela. Eu digo assim, antes de você entrar nesses detalhes ricos da tua vida, eu gostaria de saber, entendeu? Você, antes, era um agitador cultural, né? O que podemos entender por agitador cultural? O que é isso? Ah, é. Deixa eu falar aqui. Então, quando eu saí da Força Aérea, década de 80, eu fiz um concurso nos Correios, uma outra função, não de carteiro, e fui, durante 11 anos nos Correios, executante operacional. Eu separava carta pros carteiros. e a minha produção literária tava em evidência. Eu escrevia muito naquela época. Literalmente, eu tava lançando um livro a cada dois anos, um livro por ano. Eu tava agitando. Eu fazia varal de poesia na Praça Osório, varal de poesia nas ruas de Coitiba. Fazia passeata poética nas ruas. Por exemplo, contra o mercantilismo do Dia dos Namorados. E com faixas. Faltou até poeta pegar faixa nessa brincadeira, né? E fazia Dia dos Namorados e ia pra Boca Maldita. O Zé Carlos Micelli ficava aqui no edifício de Jucas tocando pistão. Ele agora deve ter falecido. Foi embora pra Portugal e tava com os raibos. Não sei como é que tá a situação dele. Ele tocava pistão. Música romântica, né? Tipo, carinhoso. E eu subia no último andar do edifício de Jucas e jogava chuva de poesias, chuva de poesias e um grupo de mulheres aí embaixo dando flores. Tudo, eu patrocinava tudo. Eu fazia esse agito, né? Então, o agito adulto cultural que era isso. E na década de 80, também, quando eu era do movimento negro, eu fazia show no teatro de bolso. Durante cinco anos, eu fiz show em homenagem às Amigos de Palmares, que é 20 de novembro, dia 13 de maio, né? Que é uma frota que a gente fazia um trabalho lá com os negros de Curitiba. O Lenins que dava apoio, o Filho do Lápis, o Grafite, dava apoio. Tinha um grupo bem coeso de pessoas que me ajudavam muito na produção desses shows, né? Então, 83, 84, 85, 86, 87. Eu era agitador cultural. Realmente, eu sempre fui agitador cultural. Pois é, eu fiz essa pergunta porque pode ter pessoas já... Pô, agitador cultural. A pessoa, às vezes, né? A pessoa não tem conhecimento do que é isso e já pensa, agitador cultural, o que é um bagunceiro? Isso, é aquilo. Mas não tem nada a ver com isso, né? Magia Lé, foi agitador cultural que você fazia ferver a cultura em Curitiba. Teatro, música, literatura. Engolava literalmente cinco artes. Dança, literatura, teatro, música e outras linguagens, né? Então, até hoje eu faço isso no evento do Cutucando Inspiração. Eu trabalho com todas as linguagens. Cada um artista tem um potencial. E o que você puder explorar esse potencial que está escondido por falta de apoio. Eu sempre digo que para ser invisível em Curitiba, basta você ter visibilidade. Para ser invisível, basta ter visibilidade. Então, vou tirar essa invisibilidade das pessoas e colocar para as pessoas verem. A gente só é lembrado por ter visto. Não é verdade? Perfeito, perfeito. Realmente. E é importante isso, né? É importante. Mas você teve patrocínio ou você sempre tirou do teu bolso para fazer certas coisas? Como é que é isso? Você teve patrocínio ou tira do bolso para fazer as coisas? Ou tirava? Não. Eu nunca tive patrocínio. Agora, na Fundação Cultural, eu consigo divulgar meio de cartaz, a Fundação me dá um apoio logístico, né? Mas antes eu não tinha apoio nenhum. É tudo no peito e na raça. Eu procurava jornais, a imprensa para divulgar os eventos, né? E todo mundo era voluntário. Ninguém cobrava nada, cara. Todo mundo era voluntário. Eu também nunca cobrei ingresso de ninguém para entrar no show. Tudo gratuito. Lotei teatro trocentas vezes. No Cutucando até agora, o Cutucando eu fundei em 2013, em 2020 foi o último show. literalmente fiz 73 eventos, 73 eventos de poetas, cantores, todas as artes, literalmente. E onde que fica o Cutucando, aonde que acontece o Cutucando? Cutucando a inspiração? Cutucando. Tuque em caixa alta. Cutuque em caixa alta. Cutuque em teatro universitário de Curitiba. Cutucando. O Cutucando. Cutucando. Tuque em caixa alta. Cutucando a inspiração. E como é que saiu essa ideia? Como que você criou isso? É porque nós reinauguramos a Feira do Poeta em 2015. Ela ficou um tempo... Ela teve em vários lugares. Ela teve na Casa Romana Martins. Depois ela foi para a Casa Vermelha. Depois ela foi para o Palacete Wolff, lá no Cavalo Babão. Depois ela voltou onde a Casa Memória hoje, ali na Rua São Francisco. em frente ao London Club, que tinha antigamente, né? E aí... Aí vem a ideia de... Tinha um coordenador lá que falou assim, Magela, faça um projeto para você trabalhar com os poetas. Eu já tinha um projeto em gatilhar. E o Max Cordioli, que era o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, me deu toda a estrutura para eu ir tocar para frente. Logo depois do Cutucano Inspiração, veio os saraus populares. Os saraus populares do bairro de Curitiba. Que visejou aí até o final do governo do Gustavo Flutti, né? E o Cutucano continua. Mudou já a prefeita e está continuando. Só estou parado agora por causa da pandemia. Assim que voltarmos, volto com toda a carga. Eu já cheguei em homenagem ao Paulo Lelisco, por exemplo. Que ele emissa agora dia 9 agora. 9 agora de junho de 89. Faz 32 anos que o Paulo Lelisco nos deixou, né? E no Universidade de Lelisco, que é dia 24 de agosto de 44, que ele nasceu em 44, eu fiz os três shows em homenagem ao Lelisco. Chama Lelisco e Ando. Levei os amigos do Paulo Lelisco, todos eles. Solda, Retamoso, alguns cantores, né? Para falar de Paulo lá no teatro do Tuque lá, sabe? Telão, tudo. E o Cutucano tem o detalhe. Eu trabalho no telão e cada artista que vai participar manda a biografia para mim e bota no telão a biografia do artista. Então ele está participando. Eu trabalho geralmente com três a 15 escritores, poetas e escritores, ou cantor, ou artista em si. Eu jogo no telão, o cara se apresenta. Vem o outro, jogo no telão, o cara se apresenta. E assim vai indo, sabe? Dá três horas de show. Três horas. Três horas. Muito legal, muito legal. Deixa eu ver, tá? Deixa eu ver mais aqui quem que pintou por aqui. Marcelo Marcelino, grande mestre Geraldo Magela e companheiro Chicão Sumavilla. Um abraço. Muito obrigado aí, Marcelo Marcelino. Está te dando um abraço aí também, Magela. Nossa, o pai dele foi muito amigo meu, cara. Nossa, o pai dele foi um dos grandes escritores escritibano. Exatamente. E ele dizia que Valmor Marcelino estaria orgulhoso do nobre Geraldo Magela. O pai dele, né? Valmor era um contador de história, um dramaturgo de primeiro, um dos grandes dramaturgos que nós perdemos, né? Que nós tínhamos uma playa de escritores bons, né? Que era, foi o Iusso Bueno que já foi, né? O Jamil Osnes que prefaciou, prefaciou pra mim esse livro aqui, Erótico, Os Mamilos de Vênus, tem prefácio do Jamil Osnes, né? E o Valmor, foi o Valmor? Foi uns cinco, eu estava vendo antes de ontem, onde estava o nosso amigo Fábio Campana, ali estava o Iusso Bueno, que já foi, Fábio Campana, que já foi, Jamil Osnes, que já foi, e tinha mais um que eu não me lembro agora que foi também. É, temos muitos bons profissionais da literatura, sabe? Muitos provocadores, né? Pessoas que provocam, sabe? Porque literatura tem que provocar, tem que provocar. É isso aí. A função da poesia, a poesia não tem função nenhuma, mas uma função dela é provocar. Ela não tem função nenhuma, mas a função é provocar. Legal, legal. Deixa eu ver aqui o Luiz Carlos Eleve, fala, Magela, como um bom agitador cultural, que leitura você faz do desmanche da gestão federal na área de cultura? A exemplo da desastrosa condução da Funarte, que ele depois ajeitou aqui, condução. Então, ele pergunta aqui, o Luiz Carlos Eleve, como um bom agitador cultural, que leitura você faz do desmanche da gestão federal na área da cultura? A exemplo da desastrosa condição da Funarte. Cara, isso para mim foi uma tragédia, viu? Porque, cara, você não tem formação de... Primeiro, você não tem formação, você está acabando com formação de plateia, você está desestimulando todos os artistas a participar, sabia? A Funarte, durante muitos anos, foi um pilar na história da cultura do Brasil. A Funarte foi fantástica. Eu, sinceramente, fico impotente diante desse caos, esse caos que aconteceu aí, sabe? Foi uma tragédia. Uma tragédia. Perfeito, perfeito. Uma tragédia. Perfeito. Deixa eu ver aqui, então. E nós estamos... 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 Outra coisa que você... Como Alberto Cardoso, você falou agora há pouco, também, você fundou a Casa do Poeta. Como foi isso? Alberto Cardoso, olha que coincidência, Alberto Cardoso foi sargento da Força Aérea. E lá em São Paulo, ele foi presidente da Casa do Poeta em São Paulo. E eu encontro o Cardoso, dentro do TUTUQ, tentando fazer uma reunião com poetas para fundar a Casa do Poeta. E eu entrei nessa. Eu também era da Aeronáutica. Eu conheci a da Força Aérea. E a gente... Eu dei parte da Força Aérea, também reposentou da Força Aérea e contamos os dois lá. Daí nós fundamos a Casa do Poeta, sabe? Eu era secretário da Casa do Poeta. Ela ficou, durante uns oito anos, o Cardoso, juntamente com a Helena Colodi, o Leminski tinha eles como os ícones de agitadores da poesia curitibana. O Leminski dizia que a Helena Colodi era santa, santa rainha dos... Padroeira, padroeira dos poetas. Era padroeira dos poetas, né? Está aqui a música do Paulo. Perfeito, meu amigo. Perfeito, meu amigo. Paulo, Leminski. Lembra dessa música? Foi um hit? Xixi nas Estrelas. Que o Leminski fez essa música por telefone. A letra fez por telefone para o Guilherme Arantes. Aí o Guilherme Arantes vai e grava isso. Deixa eu entender. Deixa eu entender. Quem foi que eles podem vir aqui? E ela vira o céu. Quem foi que disse que eles podem vir aqui? que as estrelas fazer xixi? Quem foi que disse que eles podem vir aqui? E as estrelas fazer xixi? legal, legal, legal. Muito bem. Isso aí é próprio do artista, né? Surpreender no meio da entrevista. Olha aqui. Dá uma olhadinha aqui. Quem é que está no canto? Põe mais para o meio, mais para o meio. Aí, mais para o meio. Aí, ó. Ergue um pouquinho. Aí, ó. Aí dá para ver. Quem que está aí? Aquele bigode ali no cantinho. Aqui. Ah, aqui, aqui. Está vendo aqui. Estão aqui no canto aqui. Eu, Alice Ruiz. Você, Alice. Leminski. E esse rapaz que é o Mário Stasiak ganhou o prêmio de melhor poesia que foi. Eu fui jurado junto com o Paulo Leminski na casa do estudante universitário da Celu, do Terano. Eu fui jurado com o Paulo Leminski, Alice Ruiz. E esse cara está de costa aí conversando com a senhora do lado que era a mulher dele. Sim. É um grande poeta, sabe? Ele é filho do desembargador Maximiliano. Ele ganhou o primeiro lugar com o poema chamado A Máquina. Que foi esse livro aqui, ó. Legal. Vamos mostrando aí. Esse livro aqui, ó. Deixa eu ver. Terceiro concurso de poesia Celu. Legal, legal. É, fui jurado junto com o Paulo Leminski. E esse cidadão aí ganhou o primeiro lugar aí. E ele ganhou aí A Máquina de Escrever. Foi o nome do poema. Leia o poema. O poema A Máquina de Escrever. Legal. Vou ler um pedacinho do poema. Fique à vontade. Fique à vontade. A estrela é você aí. Recebo-a Após periódica Ausência Que me imponho E seu aceio Não indica Contato De mão estranha Ou da mão Que lubrifica E revisa A sua entranha E que mais A dignifica Do que mesmo A assanha E ao princípio E ao princípio O dica Sua entrega Ao meu Tato Um pudor Que justifica A inexperiência Do ato Logo Seu corpo Vividifica Como desperto Do sono Quando tensa Identifica Carícias Da mão Do dono A nua A nua A nua Maciez De pelica A dente Quando a toco É chama Que purifica Misto De sonho E sufoco É um pedaço do poema Mas ele não põe A nua Ele ganhou um prêmio Da Nestlé E foi muito Muito legal Rico Em informação Essa Essa live Que elas estão fazendo aqui Deixa De informações Deixa eu ver aqui Quem está aqui É a Sol Solaris Magela Fale um pouco Da sua visão Dos artistas jovens De Curitiba Olha aí Quer aproveitar? Legal, cara Solaris é É uma celebridade Solaris Ela é do movimento Também Negro Sabe? Ela é contadora De história É uma menina Em evidência Atualmente Alguns anos já Que ela tem evidência Ela é fantástica Essa menina Ela tem uma visão Profícua Do que De fato Um contador de história Ela conta histórias Da África Ancestrais Entendeu? E uma poetisa Então Deixa eu ter Então Eu quero deixar O convite aqui Para a Sol Solaris Entrar em contato Passar o WhatsApp dela Para a gente Aqui Ou entrar Pelo MSN E mandar Assim Um contato dela Para a gente Programar Para uma Sexta-feira Uma live Com ela Também Para ela contar Tudo isso Ela é uma boa Contadora de história E é uma poetisa Biliante E é uma mulher Menina fantástica Tem futuro Ela tem futuro É uma das Poetas Que Negras Que ela é negra Que tem evidência Em Curitiba Uma das poucas Ela pode vir aqui Aqui no Misael Usar espaço dele Para falar Do trabalho dela Ela criou Um grupo Chamado Verbo Negro Olha aqui Ela pede Para você falar Um pouco Da tua visão Sobre os artistas Jovens de Curitiba O que você teria A dizer aí Olha Bom Agora com a pandemia Deu parada Mas os artistas Em Curitiba Teve uma eclosão Gigante De artistas jovens Com uma visão Uma visão Não periférica Essa visão Agora muito maior Do que antigamente tinha Essa era uma visão Tacanha Hoje são revolucionários Os jovens Artistas de Curitiba Hoje são revolucionários Trabalham com a revolução De uma linguagem Quase que subversiva Como dizia o Nenis Antigamente Que para ser um bom poeta Você tem que subverter O texto Eles trabalham com a subversão De ideias De textos E são altamente provocativos Provoca muito Provoca, provoca E é uma linguagem Diferente atualmente Não é aquela linguagem Antiga Sabe Hoje estão Mais liberais Antigamente você Era um sonetista Ou você era um trovador Hoje não Os jovens de hoje Estão com a linguagem Libertária Livre Então livre Livre, livre mesmo Livre Como a A língua Ela é quente Ela vem do ar O que você fala Sai dentro da sua boca De forma quente Do hálito Entendeu? Então sai quente E livre Então você É como diz Não tem papo Na língua mais Legal Deixa eu ver aqui O Luiz Carlos Heleno Ele diz Eu tenho um poema Nesse livro aí Da Celu Que legal Muito bom O poema estruturalista Do Mário Stasiak Aplausos Ele Viu aí Ele leu Ele Elogiou O poema Do Mário Stasiak Que página que estaria Será Do Luiz Carlos Heleno A Celu teve 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 os três concursos Eu participei de dois Mas deixa eu ver aqui Luiz Carlos Heleno É Luiz Carlos Heleno Ele tinha alguma pessoa do ano Ou não? Não É esse aí mesmo Esse livro aqui Ele escreveu lá Ele falou Eu tenho um poema Nesse livro aí Da Celu Que legal Deixa eu ver Que é muito bom O poema estruturalista Que você do Mário O Carlos Heleno Dá o nome Do teu poema aí O número da página É O número da página Não sei se ele está Com o livro na mão Numa dessas Eu não lembro Eu estou com o livro Não, não Luiz Carlos Heleno Porque ele foi de Do terceiro concurso Será? Que teve o quarto concurso Eu Não Não sei dizer Mas vamos Enquanto você procura Eu vou fazer Uma outra Pergunta Aqui Geraldo Você atuou no filme A Revolução dos Brasis Interpretando Oswaldo de Andrade E Mário De Andrade É isso? Sim Fale um pouco Sobre isso Para a gente É O Altenir Silva O Bolinha Que hoje Acho que está nos Estados Unidos Ele foi Ele fazia Você destino Do TV Globo Ele foi contratado Pela Globo Depois Depois pela TV Recorte Ele fez Ele fez O roteiro Para a novela Da Record Escabizaura Ele que fez Ele foi diante De todos os filmes E daí Uma trupe De atores Para o Rio de Janeiro São Paulo Nós filmamos Um Larco da Lapa Corcovado Praia de Ipanema Ali no Viaduto do Chá No Teatro Municipal Eu fiz o papel De Oswaldo de Andrade De Mário de Andrade Eu encontrei Com a Tassila da Maral Que era Uma atriz Que de Curitiba Fez a Tassila E o Paulão Fribe Você conheceu O Paulão Fribe Aquele gordão Que andava Sim, sim O Paulão Ele fazia papel De Emílio Menezes Ele contrasinava Comigo Eu fazia O Mário de Andrade E Oswaldo de Andrade E contrasinava Com o Paulão Que ele fazia papel De Emílio de Menezes Ah, legal Deixa eu ver aqui O Carlos Deleno Ele falou aqui Desestímulo Ao que diz estúmulo É o poema Do Luiz Carlos Deleno Acho que é isso É, vou ter que ver aqui Mas tudo bem Isso, isso, isso E outra coisa Você interpretou Também o músico E compositor Lápis Que é o Paul Minoru Rodrigues Ferreira No filme Lápis de Cor Salgado É isso? Cor e salteado Salteado Ah, tá Lápis de Cor Salteado Lápis de Cor E salteado Lápis de Cor Ah, Lápis de Cor E salteado É Legal Você Como é que foi isso? Não, isso aí foi O Nivaldo Lopes Fez o filme Sobre o Lápis E aí tem o Ali Chayim Faleceu O Chayim, né? A abertura do filme É com o Chayim Ali aparece Leminski Aparece Algumas imagens Do Cardoso Também Do Caru Lembra do Caru? Ailton Silva Aquele ator O Caru do Chayim Ele participa desse filme também A cena dele E a minha cena É que o Lápis Antes de ser Cantor famoso Ele era carteiro Era carteiro Ele era muito magro, né? E lá nos Corrinhos Chamavam de Lápis Que era magro Como Lápis Eu fiz uma ponta Daí E fiz o papel dele Tá, legal Legal Deixa eu ver aqui Também Tem uma curiosidade Aqui, ó É Você Inventou o livro Feito de quê? De rolo de papel higiênico E isso em 85 É isso mesmo? É Como é que você teve Essa inspiração? Ah, eu Eu criei suporte Porque eu vi que o livro O livro O livro Eu falei assim Não, eu vou fazer um livro diferente Pra chamar a atenção da mídia, sabe? Aí eu produzi 500 rolos Para o papel higiênico E Eu comecei Imprimindo a máquina tipográfica Pô, aí Rolo por rolo Fiz uma edição Fiz duas edições Fiz umas três edições Daí lancei No bar Trem Azul Pitinha na 13 de maio A TV Globo Folhar Tá até aqui A foto aqui do livro Eu aqui Deixa eu Por aqui Aí Ah, tá legal Legal, legal Aí também tem aqui Outra foto aqui Papel higiênico Aham Foi sucesso, viu? Bacana, bacana O Brasil inteiro viu esse livro Aí começaram a comprar o livro Como souvenirs Foi meu livro Meu livro foi pra França Foi pra aí Foi pra Espanha Aí quando foi Em década de 90 Não, em 2001 Os caras estavam produzindo Papel higiênico Literário Texto de Camões Texto de Acelorca Mas como eu não tinha patenteado A obra Porque patente era caro Na época Roubaram uma ideia Caramba É Roubaram tua ideia Roubaram uma ideia Lá na Europa Ganharam dinheiro É E eu não patenteei Não patenteou E patenteou Ganhou alguma grana É isso aí Muito bacana mesmo Deixa eu ver aqui A Sol Solaris Magela Você tem projeto aí Na feira do poeta E não cutucando Depois que acabar a pandemia Ela já falou que sim Tranquilo Ela falou E você está acompanhando Algum artista Ou peça online Durante a pandemia Ela está pedindo Ao lápis E a primeira mulher dele É Seu lápis Morreu muito novo De quarenta e poucos anos de idade É o novo lápis Coração E essa mulher dele Morreu de acidente também Silêncio Meu novo amor Acabando De na Então A Sol Solaris A Sol Solaris Está pedindo Desculpe Se você está acompanhando Algum artista Peça online E tal Não Eu não estou fazendo online Eu podia estar fazendo Mas eu estou E se você está acompanhando Algum artista Ah Eu não estou acompanhando Ah Legal Ela acho que tem um trabalho online Ela faz Teatro na Federal Ela é atriz Está fazendo Escola de Teatro na Federal Acho que tem um trabalho dela Eu não estou acompanhando Eu estou sem Sem material Para acompanhar em casa Ah Legal Legal Deixa eu ver aqui Olha aí Magelo Eu vou Fazer aqui Você participou do documentário O Circo da Cidade de Curitiba Você fez personagem Num filme Sobre Dário Veloso Dário Veloso Dário Veloso Aqui Dário Veloso É que está um acento aqui Dário Veloso Dário Veloso Fala um pouco sobre isso Esse documentário Do Circo da Cidade E sobre Esse personagem Que você fez aí Sobre o Dário Veloso O Dário Veloso O Dário Veloso Dário Veloso Que foi o Que foi Que fundador O Tempo das Musas Neopitagórico Ali na Na Vila Isabel Que veio do Rio de Janeiro Para cá E virou um dos melhores Poetas Poetas Simbolistas do Brasil É considerado O maior simbolista hoje E ele criou o Tempo das Musas Para trabalhar Essa literatura Do simbolismo E aí Ele criou várias escolas literárias Foi o cara que mais fundou Revista literária em Curitiba Ele fundou muita escola literária em Curitiba Fazia passeios Na primavera Botava as mulheres Vestidas de gregas Roupas da Grécia Para descer lá Na Rua 15 Das Flores Épo de homenagem às flores Essas coisas todas E aí O Genaro Que fez O Oriund Você conhece o Genaro Fez aquele filme O Oriund Com a Tony Quinn E Muitos atores globais também A filha dele O filho do Genaro Junto com o Genaro Que produziu esse filme É um longa metragem Aí pediram para mim Arrumar os poetas Para fazer parte do filme Eu assumei seis poetas Para declamar os textos Do Dario Veloso E aí eu participei lá Aliás Eu nem tenho texto A minha imagem É uma imagem Muito doida Cara Eu estou passeando No passeio público E Sem texto Pode Eles me falam assim Você não vai ter texto Você vai fazer um personagem Sem texto Para mim foi ótimo O texto dele é emblemático Horrível Duro Difícil de você Para você decorar o texto Poesia Poesia É complicada Ah o do Circo da Cidade É um documentário Sobre o circo Enquanto escola Circo escola Circo escola em Curitiba E como eu era professor do circo E daí eu faço Então quatro depoimentos Do circo lá E esse circo existe ainda? Esse projeto aí ou não? Circo existe O circo está no Boqueirão atualmente Paranaense Parou tudo agora por causa da pandemia Sim, sim, sim Isso está tudo no YouTube O Circo da Cidade Está no YouTube Ah, é bom O filme do Lácio está no YouTube Magela o Poeta Também é um filme Que sobre a minha vida De poeta Está no YouTube Que é do Amigo Correia Perfeito Está aí o Geraldo Magela Cardoso No Facebook Está aí o endereço O pessoal que quiser Acessar o Geraldo Magela Está aí Deixa eu ver aqui Magela, fale um pouco Sobre os poemas No Mar Mitex Vamos falar para frente aqui Magela Magela Está aqui Oi É mais um suporte poético Que ela pediu Isso aqui Que ela pediu Que ela pediu Isso A Solaris pediu Mar Mitex Geraldo Magela Antologia Poética Culinária Peguei vários poetas Bem lembrado Isso A Solaris Bem lembrado É que escreve sobre comida Eu falei assim Nossa Que legal Para ter obesidade de espírito Tem que ler poesia Mas aí é poesia Toda de culinária Toda de comida Ah, é? Por exemplo Por exemplo aqui Deus inventou o homem A mulher o penduricário Uma orelha, uma cebola Na outra o dente de alho Volta aqui Cozinhar É fazer amor Com o paladar Show de bola E aí tem Tem Culinária poética Isso aqui Vou até ler Isso aqui Por favor Fique à vontade Junte as emoções As novas e as velhas Bata no liquidificador Peneire Alegria e a dor Misture tudo Numa panela de expressão Preaqueça com carinho E acrescente uma colher E acrescente uma colher de sopa de amor Junte o coentro Cominho Tomate e pimentão Refogue a serotonina E a oxitocina E acrescente uma gota de poesia E cheiro verde Adicione uma colher de felicidade Porque alho e salmão Que fará bem ao coração Sirva em pratos fundos E paixão Prepare bem o olfato Porque cheiro de comida gostosa É sedução São vários poemas Tem a venda, viu? Quem quiser Eu faço para vender também Muito legal Muito legal mesmo Deixa eu ver aqui, Magela Que tem uma Tem coisa aqui Geraldo Seguinte Você já declarou aí Poemas para atrizes Zé Mota Cantou rap Para Carol Conká Né? E você Já falou Se é amigo do Paulo Limis Também vai do Paulo Lins Né? É Autor de Cidade de Deus Já foi Guia turístico De Tiago de Mello Fernando Sabino Geraldo Né? É Também autografou O livro para o Lula É amigo de Geraldo Você já lançou o livro Junto com Mário Quintana Trocou figurinha Com Ferreira Goulart Olha só Ferreira Goulart Paulo Altran Nissete Bruno E Paulo Goulart E já dividiu Palco ou Trabalhou com Eva Vilma Fale um pouco Sobre Sobre isso Magela Por favor O buraco está aqui Poeta maranhense Fantástico Autor de Poeta E eu tenho Amizade Com Dalton E o Dalton Me deu um livrinho Para me dar Para Eu falei assim Dalton Me dá um livro Que amanhã Vou me encontrar Com o Ferreira Goulart E o Dalton Fale assim Então Tira uma foto Do livro O livro E mostra para mim Então o Ferreira Goulart Está com o livro Do Dalton Ele está lendo O teu livro E falou Que saudade de você Que faz mais de 50 anos Que você não te vê Porque até quando O Dalton Na época ele era advogado Começou a carreira De literato Ele já era um pouco Pouco aberto Chegou a dar 3 entrevistas Apenas na vida E ele me autografou Esse livro aqui O Dalton Legal Foi mais para o meio Deixa eu colocar aqui Para aparecer bem Mais para trás Um pouquinho só Aí Legal Ao Geraldo Magela Com o abraço Do eterno Do Eterno Aprendiz Aqui assim 2000 e 2010 Isso Legal O Dalton Agora Dia 12 de junho Faz 26 anos 96 anos 96 anos E produz Literatura Até hoje Muito legal Muito legal E Antes de Como é que foi Que você declarou O poema Para Zezé Mota Cantou O rap Para Carol Com o K Como é que foi isso O Zezé É o seguinte Quando eu era do movimento negro Nós trouxemos o balé do Senegal Em Curitiba Numa semana E na outra semana Coincidiu de O balé do Senegal Estava aqui no Teatro Guaíra Fizemos homenagem Do Aí pegamos a Zezé Mota Que estava fazendo show no Teatro Guaíra E levamos ela para ser homenageada No Consulado do Senegal Aqui tem uma foto dela comigo Está vendo aí? Na época da Chica da Silva Aí eu peguei Dei também uns poemas Para ela Ela me deu de presente Um Um vinil Do Ilê Ailê Eu guardo até hoje Esse vinil E aí A Zezé ficou amiga Agora a gente Sempre está falando Ficamos amigo virtual também Sempre está trocando ideia Perfeito Eu declamei poemas dela Desse livro aqui Que eu tinha lançado Os Calombos dos Quilombos Os Calombos dos Quilombos É poesia afro Declamou, por favor Poesia afro A meu pedido Vou declamar aqui É o pedido dele aqui Ah, é? É Vou ver aqui um poema Um zumbido No escuro É uma centelha De estrelas Na endegrecida noite Vou ver um outro aqui Poema escravo Em cravo Um cravo No cravo Desse escravo Bravo Desagravo A navalha na salmoura O rufar dos tambores O açoito das tibatas de couro O rufar dos tambores As lágrimas censuradas O rufar dos tambores As estrias de sangue O rufar dos tambores A brasa no ferro O rufar dos tambores O escravo exangue O rufar dos tambores As mãos mutiladas O rufar dos tambores A salgadura das chagas O rufar dos tambores A ira do feitor O rufar dos tambores O suplício do dorso nu O rufar dos tambores O abutre no coro cru O rufar dos tambores O rufar dos tambores Tem vários poemas aqui Muito legal Muito legal Deixa eu ver aqui Quem que tá Aqui embaixo Luiz Carlos Helena Que espetáculo Magela juntando Dalton e Ferreira Goulart Isso não é só currículo Isso é história Que não tem fim Parabéns, guri Aí, ó Obrigado Show de bola Luiz Carlos Helena Muito legal Juntar Dalton Tevizar e Ferreira Goulart Não é mole não Agora saiu agora Viu, São Movilas Saiu esse livro agora Para além da placa Em 83 83 Nós homenageamos 68 personalidades negras Que construiu o Paraná Em Curitiba E botamos uma placa Na Praça Santos Andrade Sabe E essa placa foi roubada Eles já colocaram Três vezes Sempre roubaram aquela placa E agora saiu um livro De 572 páginas Sobre a biografia Desses negros E aí está aí Peraí Você disse Roubaram a placa De homenagem A 68 negros Exatamente Roubaram E colocaram Três vezes Foi colocada Três vezes E roubaram Três vezes É, agora por último Não roubaram mais, né Mas tá lá A placa está lá A placa está lá Ah, legal Agora saiu um livro De 572 páginas Uma pesquisa Da Ana Cristina Vanalli Da Andréa Mayla Cominec E do Celso Fernando Cláudio de Oliveira De 572 páginas Sobre os negros Que construíram Curitiba André Rebouças Os irmãos Rebouças Os irmãos Rebouças Cláudio Cláudio Silva Cláudio Silva Alagoano Alagoano Que ajudou a fundar A Universidade Federal do Paraná Junto com O advogado O PANF de Assunção Que ajudou a fundar Em 1912 A Federal ali Junto com Nilo Cair Junto com Fedeira Amaral E ele fundou também A primeira escola De Direito De Curitiba Foi um ícone Em Curitiba Esse rapaz E aí Vem uma galera Grande Odelaí Rodrigues Vem o Pó Minorro Vem o Lápis Vem muita gente Tem muitos vivos E muitos mortos também E aí Saiu outro livro Aí sai um outro livro Paralelo a isso Das entidades Das associações Que tinha em Curitiba Sobre o negro Para além da placa Esse aí Esse aqui é dos depoimentos O movimento paralelo As associações Aquele livro As biografias Esse aqui É um livro Falando do movimento Negro em Curitiba Como os fundadores Da Associação Cultural Alf Brasileiras Alf Brasileira Em 82 Até 85 Eu mais a Nathalie Soares Tem o depoimento De 10 páginas Que é sobre a associação Que eu ajudei a criar E Aqui tem o movimento Negro Unificado Tem consciência negra A KNAP São vários Os Né Vamos ver se eu acho Aqui 78 páginas Aqui Aí esse livro Foi lançado agora Acabaram de lançar o livro Uhum Aí conta toda a história Aqui estou eu Ah legal Legal Aí dá para ver certinho Perfeito Ali dá ponta Perfeito Magela E Vou fazer uma pergunta aqui Para você Muito legal Como que é o teu processo De criação Fazer arte Ela exige Concentração É um dom pessoal Ou ela Sai espontaneamente Enfim E o que que te move A criar Coisas culturais Olha Como que você Processa isso Tem uma atitude secreta Escreveu o texto Na balburra dia do dia Na calada da noite No caos da fantasia Fico à espreita da palavra Que me espera De maneira suspeita E discreta Eu vou Um pensamento Cara Eu paro no sinal No cenareiro Vermelho Paro no carro Tido o bolso Com a caneta Para não esquecer Aquele texto Na madrugada Quando eu estou durmo Eu não durmo muito Eu tenho um problema De insônia Mas quando eu durmo Que me venha Um pensamento Do sono Um sonho Do sonho Eu transformo em poesia Ou eu transformo em contos Esse livro Por exemplo aqui É homenagem Da Outrevisão Deixa eu ver aqui Deixa eu pôr aqui Esse aí Curitiba Nunca se sabe É É de contos E poemas Aí tem um conto aqui De dez páginas Que é sobre o Da Outrevisão Eu peguei todos os títulos Do livro do Dalto E fiz uma história Muito legal O Dalto ficou ali Exojeado E falou que não merecia isso Não mereço isso Ficou Aí deu sorte E essas ideias Saem assim De repente Sim É Por exemplo Confraternização Tecnológica No restaurante Em Santa Felicidade Uma família Almoça feliz E unida Todos ligados Entre si Pelo iPad Pelo iPhone Pelo tablet Celulares WhatsApp Smart Não se olham Apenas se conectam Aí tem histórias Pequenas histórias Você observa E escreve Incrível E é isso que acontece Ultimamente As pessoas Estão reunidas No restaurante Trocar ideia Cada um está ali Assim Incrível Adoro ler jornais A página preferida É a de óbitos Para ver os amigos Que se foram E se não morrer ainda Dou três batidas Na mesa Depois vejo A página Da artróloga De José Alves E consulto O horóxico do dia Vê se usasse Me dá mais uma chance Muito legal Deixa eu ver aqui Magela Magela Como que você Está vivendo Poeticamente Nessa pandemia Com os espaços Culturais fechados Como é que Você falou alguma coisa Já sobre isso Mas como é que é Isso para você É complicado Eu Eu leio Em casa Eu tenho lido muito Eu parei de ver Um pouco de TV Até porque Porque É muita morte Perdi muito amigo Com essa pandemia Mais de 48 amigos Meus que se foram Quantos? 48 amigos Morreram De várias Artes Artistas Não artistas Então eu estou Mais lendo Eu estou Eu não estou Produzindo Eu estou produzindo Literatura Mas a literatura Que eu estou Produzindo agora É uma literatura Muito 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 triste Eu tenho escrito Muitas coisas Tristes Mas eu Tento colocar Alegria Até em desgraça Por exemplo Eu estou com Artrose Eu preciso de Operar E a pandemia Me deixa operar Agora eu fiz um poema Chamado Artrose Poética Já não palmilho Já não palmilho Avante como antes É trópica A minha lépida Mobilidade Sou um homem dolorido E caudicante Caudicante Ando torto Pelas vielas Na cidade Eu tenho Eu tenho Fez uma Poesia Da tua Artrose É brincadeira É muita Criatividade É Eu queria Cantar O rap Que eu fiz Que eu cantei Para a Carol Com Caca Manda ver aí Rap Melô do livro É um rap Educativo Esse ninguém Vai cantar Ninguém Já mandei Já mandei O Paulo Lins Que fez Cidade de Deus Dá para o Gabriel Pensador Nada Dei para os caras De São Paulo Gravar Cantei Aí encontrei A Carol Antes da fama De Carol Fui com ela Ali da Praça de Dentes Fui com ela Até o Bom Dia da Vó Crise Eu cantei esse rap Para ela Ela disse Legal esse rap Mas se eu mandar para ela Não vai Não vai Não é o estilo dela Televisão Cinema Game Revista Giba Distração O livro que é duplo Resta enganação Nos ônibus Nas luas Nos bosques Nas ruas Poucos ou usam carregar Um livro na mão O Brasil vai mal Por falta de leitura E também de educação Leia história policial Contos fabulosos Terror Bíblia sagrada O livro a salvação Jornal o gibi Júlia ou Sabrina É melhor do que revolve Fuzil, faca ou carabina Leia é um prazer É formar cidadão Aprenda a se expressar E o mundo conquistado Leia tudo Até a bula de remédio Acaba com o tédio Poesia, romance Se você não lê Você vai mal Sem horizonte Parque, jardim ou que tal Ler alimenta Pro espírito é nosso pão Ler é bom Não é alimentação Mas você lê Mais ou menos O seu prazer Sua paixão É o único vício Que desperta O saber O senso crítico E a imaginação Essa é a única droga Que abre a sua mente E o seu coração Não seja demente Vamos sair desse melodrama Porque o livro é livre Isso é bacana O livro é livre Isso é bacana O livro é livre Isso é bacana Muito legal Muito legal mesmo Então, Manuela E eu gostaria que você Se está aí algum poeta negro Em evidência desse momento no Brasil Curitiba Ou região metropolitana Se você conseguir Tiveram em mente agora Desculpe Tem um grupo de poetas aí Negros aí Que faz um tempo Que faz um trabalho Que é o Marcos Fontenelle O Paulo Paulo Roberto Jesus Tem uns Seis ou sete poetas aqui O Célio Jamaica Faz um trabalho bom Tem o Misael Que logo, logo Está escrevendo também Poesia Esses dias aí Pidou um concretismo Ele está aí É bom no concreto Esse cara Eu lembro Eu estava conversando Sobre o Jaime Ler Eu era amigo de Jaime Então O Jaime comprava livro meu E a gente conversando Aí eu falei Dei a dica para ele Que o Jaime Toda vez que eu falava Com o Jaime Ler Me envia um poema Concreto na cabeça Ah, é? Um poema concreto Aí eu falei Jaime Jaime foi concreto No mundo abstrato Abstrato Jaime foi concreto No mundo abstrato É um poema concreto Muito legal Mas aí está Essa é a Maísa Solares Que também é poeta Que é uma menina Que está aí Tem um trabalho bom Ela vai ser Vai ser publicada logo Tem 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 boas poetas negros Em Curitiba Legal A nível de praticivo Tem Tem vários aí Cara Mas os bons Mesmo morreram Quase todos O Oswaldo Camargo Um bom poeta É pai daquele menino Lá Aquele menino Que é da Zumbis Palmares Lá Sim, sim Oswaldo Camargo Um bom poeta E tem um de Belo Horizonte Também Que é muito amigo meu Fugiu o nome dele agora Que vive mandando livro Para mim Que bom poeta também Tem uma galera boa aí Sabe Legal E você pertence A alguma entidade literária Ou algumas Como é que é isso? Centro de Letras Do Céu de Alencar Academia Poética Brasileira A Vipalf Que é uma internacional De poesia E arte Filosofia Tem umas cinco entidades Que eu Que eu Pertenço aí Sabe Mas eu não sou figura De participar Ativamente não Eu não sou muito De academia de letras Não Centro de Letras Do Paraná Por exemplo Pouco vou lá Entendeu Não sou muito de 3G Eu sou Eu sou marginal Sou fora da Fora do eixo Fora do eixo Fora do eixo Eu sou a margem A margem A margem Legal Eu tenho um poema aí Tem um poema aí Que é de Protesto Que Tava o Requião Dando entrevista Pro Isael Aí eu mandei Um poema lá Pro Requião O Requião demorou A lembrar de mim Sabe Porque foi O Requião me conheceu Década de 80 Aí eu Falei o poema Poema assim Isso é de poeta É É Amarga massa Aqui Vou fazer aqui Poema Fez pro Requião É Poeminha concreta Esse aqui Esse poema Você fez pro Requião É Isso aqui Poeminha concreto A massa Arga massa Amarga massa A massa A massa Muito E aí O poema Esse aqui Esse poema aqui Fala das quatro Intensas interáreas Você tem poema Praxis O poema concreto O poema marginal Tem tudo aí Tá nesse poema aí Eu vou ler Deixa eu ler Fica Segura aí Ó poema Sou marginal Isto é concreto Eu Eu te Progresso Processo Não fostes nada Praxis Sob meu olhar Circunspecto É que tem o poema Processo Tem o poema Praxis E tem o poema Marginal E é só Aí eu falei Dos poemas aqui Muito legal Aí fiz também Pra Ode Abrecht Ode Abrecht Odebrecht 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 Fez também Fez também Eu tenho vários Eu tenho vários poemas De efeito Sabe Que é poema Poema relâmpago De efeito Ainda jovem Só lia clássicos Na minha idade Só autoajuda E agora Aos 70 Sua leitura Predileta É brulho de remédio Muito legal Muito criativo Proximidades O vizinho Aproximou-se Da goçosa Do próximo O próximo Aproximou-se dele O governo De Arrindo a Paz Sabe da história inteira E agora Tem o poema meu Que tá do lado Da Baixada Sabe Baixada A Baixada Arena Arena Sei, sei Tem o poema gigante Meu lá Numa cerâmica O Raikai meu Lá na Baixada mesmo? É na frente Na rua Basílio Tiberê Tem o poema teu Lá em cerâmica Tem o poema gigante Cerâmica Uma parede inteira Pinha, pinheiro, pinhão Curitiba, araucária Araucária Semente do coração Aí tem uns desenhos Da pintada Tem uns desenhos De pinhão De pinheiro É bem bonito o trabalho Trabalho fantástico É um trabalho em Curitiba Chamado Despoluir Que é Associação dos Condôminos Curitiba Onde tem algum lugar Que tá poluído Eles vão lá despoluir E botar poesia Entendeu? Aí tem poesia minha Ali na Em frente à Igreja Universal Na rua João Negrão Que ali Em frente à Igreja Universal Acabam 5 mil pessoas Imagina a Baixada 90 mil pessoas Saem e veem meu poema Olha a estratégia de Marx Dos caras Agora imagina Em frente à Igreja Universal Sai 4 mil 5 mil Pessoas da Igreja Veem meu poema Aí passa na rua Lourenço Pinto Ali Tem mais dois poemas Meu ali Entendeu? Muito interessante Muito interessante Imagina lá Você prefaciou Parece que Quase 100 Ou mais de 100 livros E como que você Como que você se sente Analisando uma obra literária? Pois é O que acontece? Os poetas quando Eles querem o crivo De pessoas Que já conhecem literatura Já tem Já tem um know-how Na literatura Para falar da obra literária E chamam de poetas Que eu publiquei A minha editora Publicou mais de 150 poetas E Foi assim É Publicou mais de 150 poetas Poetas e outros Esse aqui é o livro Que eu publiquei Põe mais para o Ben Isso aí Deixa eu ver Você vai dar aqui Dois poetas Aqui não está dando Maldito Dois poetas Malditos Tá Beleza Poeta do Passo Poesia Poesia no Passo É isso? É do Passo Esse foi o primeiro livro De poesias Que eu Poetas na Praça Antologia da Feira do Poeta Isso é de 83 Aqui tem 25 poetas A maioria já morreu Estou vivo ainda E você está por aí De boa Tranquilo Isso aqui é uma antologia Homenagem ao Dalton Que eu estou na antologia De contos Minha brisa é você É Tem bastante autores aí Tem É Aí tem Metamufus Que é homenagem ao Leminski Um livro de poemas concretos Geraldo Magela 28 anos O senhor nasceu em Guaraciama Bocaiúva Minas Radicado em Curitiba 12 Publicou Bendita Boca Maldita Que se apresentou aí Os Calomos dos Colongos Cordel Ilustrado De Vida Democracia Partido do PMDB 82 Participou da coletânea De poemas Da Casa do Poeta No Paraná Idealizador E coordenador Do Varal da Poesia Em Praças Públicas Membro E fundador Da Casa do Poeta No Paraná Muito legal Aí os poemas São tudo assim Tudo concreto Um poemas concreto O político diz Deixa eu ler essa Os incautos pedem bis A borracha contradiz A ideologia do país Que se apague Com o nariz Olha Olha aqui A matilha Latipaulatinamente Na América Latrina Olha aqui Deixa eu ver Se eu consigo ler A terra adora Guerra Terra adora É isso? A guerra A terra adora A terra A terra A terra A terra adora A terra adora Tá legal Legal A terra adora A terra adora Que estilo que é esse Que você É Não essa Essa forma De escrever ali A deposição das letras Malfada Noite Amorteceu Malfada Da noite Aham Desci Dá pra Exatamente Dá pra você Interpretar Da forma que É Que é mais conveniente Olha aqui Uma pulga Deixa eu ver aqui Uma pulga É que tá A no reconde De sua Calma Ou cama Ah tá Calma Calma e cama Aham É De calma ou cama Calma e cama Calma e cama Ó Ó Isso aqui É pro vírus Deixa eu ver Se eu consigo ler Tripa somos nós Tripa somos Cruzei Ali Cruzes Cruzada É que tá Tá abaixo Tá abaixo Tripa nós uma cruze Uhum Tripa nós uma cruze Mas você já fez Tripa somos nós Tripa somos Cruzes Tripa nós somos cruzes E tá em forma de cruz Pode ver que é uma cruz Aham Perfeito Dá pra ver Agora isso aqui Esse aqui que é bom Negócio Negócio Esse aqui Essa aqui Ó Deixa eu ver se eu consigo ler aqui Num gesto de amor Num quase instante Um embrião se formou Formou-se uma Gestante É isso? É A barriga da morena Aham Tranquilo Ô Chicão Oi O PDT O administrador do Partido Democrático Trabalhista Está transmitindo a live Que maravilha Ô que legal Muito bacana Eu agradeço o pessoal do PDT Partido Democrático Trabalhista Eu compartilhei E eles estão assistindo a live Está lá na página Legal Legal Agradeço bastante Agradeço bastante mesmo ao pessoal A Magela Por ter participado também E estamos chegando ao final aí Magela Pode mandar aí Esse livro é uma fábula Segura o legado do leão e o rebu do urubu O legado do leão e o rebu do urubu É Sabe É uma fábula Em que os animais falam Os animais na floresta Estavam sendo líder E faziam reuniões E cada animal falava asleira Falava besteira E no final Lá no final A zebra Falou uma palavra só E virou Presidente da União da Bicharada Ah é? É A zebra Ela falou Ela falou assim Olha Por exemplo Eu sou a vaca Em estado alfa Como alfa vaca? Eu sou o boi O boi não obriga outro boi A ficar brigado O boi mesmo quando briga Diz Muito obrigado E a zebra E a zebra Que foi a última que falou De todos os bichos A ilustração da Simone Montserrat Não vai dar pra mim ler aqui Tá bem pequeno Não Só que eu vou mostrar os desenhos Ah tá E a zebra falou assim É O maior poema É Olha o celular Integração do homem É o ecossistema E a zebra ganhou a lição O maior poema É a integração Do homem Do ecossistema É Ela ganhou o canepo Levou o canepo E tem esse livro também aqui Que é uma peça de teatro Sobre Curitiba Com 32 personagens Uhum Curitiba Bem-vindo a Curitiba Capital do Freezer Eu como em Curitiba Capital do Freezer Onde vai ser mais demais E o iceberg Lari Afundando É Legal Magela É uma peça de teatro Mas legal Muito legal mesmo Aí Misael Beleza Tudo bem Magela Então eu agradeço muito A tua participação A tua apresentação Em dar Essa entrevista Né E eu deixo aí os instantes Pra você fazer Suas despedidas finais Aí Suas considerações finais É Dá uma boa pra turma Boa noite Opa Você pode ser aí Pena, mas que chama o tio Mineiros Meus amigos Legal, legal Os dois já morreram também Em um de Né Acidente Jacques Santunes Mineiro lá de Monte Claro Ah, o Jacques Santunes Legal, legal Bacana Lá em casa Lá perto de casa Lá no centro Cacá Diegues Cacá Diegues Beleza Show de bola Cássia Kiss Zé Dumont Grande ator Zé Dumont Show de um grande ator mesmo Zé Dumont Tá meio sumido Parece, mas É, mas tá aí na área É Tá na área Sabatella Minha amiga Uhum No teatro É Na novela E lá em Minas Eu sou Eu era amigo do pai do Beto Guedes Conta o Fredo Guedes Uhum Desde quando eu cruzo com esse pessoal Paulinho Pedra Azul A minha irmã em Belo Horizonte Declamam poesias lá pro São Laranjeira Aquele cara da Praça Nossa, sabe? Sei, sei O deputado lá Aham Nossa Ela declamam poemas Junto com ele e tal Tem CD gravado Legal, legal Eu tenho cinco irmãos poeta Legal Deixa eu ver aqui O que o cara tá falando Luiz, cara Magela não é um ditador cultural É um sujeito hiperativo Passional, cultural Diz aqui O O Bill Vilas Boas Show A metamorfose das palavras Legal Obrigado, cara Obrigado, muito obrigado E ainda Luiz Carlos O espetáculo Magela juntando as que eu já tinha lido Legal Mas é isso aí, então, Magela Temos mais um A Maísa Solaris Solaris E todo mundo que participou Muito obrigado pelo carinho Beleza pura Eu pedia para o Dizael ali Deixar a gente Só fazer uma Eu Quero fazer uma Printar uma Uma aqui Isso, uma imagem aqui Para depois ir para o Eu vou mandar para o meu Para o meu site O www.chicão-somavila.com.br Faz uma panca de poeta aí, garoto Ah, guri Espera aí Mais para o meio Mais para o meio Mais para o meio Aí, ó Mas você não vai aparecer Não vai aparecer aí Tá bom Não, tem que fazer isso aqui Espera aí Aqui, ó Vou fazer isso aqui Mas daí não aparece teu rosto Não, peraí Tira a foto sua Tira a foto com ele lá Vocês aí que vão assistir Amanhã de manhã Ou outro dia Vão assistir Fora de hora, né E aqueles também Que nos assistem Anonimamente Muito obrigado Um abraço para você Magela Um abraço para você Também aí Misael Doutor Misael Caetano Valeu Um abraço E